Se você colocar, por exemplo, é uma coisa de falar que o Restart é responsável pelo sucesso do rock, entendeu? Eduardo Costa acaba discordando de Sorocaba em entrevista e falou que o Luan Santana é mais pop que sertanejo e acabou fazendo uma comparação com o Cristiano e Gustavo também. Tá muito massa esse vídeo, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí no vídeo, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal, vamos atingir 900 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram, que essa semana aí, esse fim de semana tem novidade! Eu só vou falar isso só. Bom, turma, o Eduardo Costa, ele deu uma entrevista ao Instagram, Conselho de Sertanejo, né? Essa entrevista foi para o canal do YouTube do Conselho de Sertanejo, também vou divulgar aqui para vocês, foi uma entrevista muito massa, saiu a parte 1, vou colocar aqui na descrição. Vamos lá conferir, o Eduardo Costa abriu o jogo em relação a vários assuntos, várias polêmicas. E o vídeo de hoje é sobre o Eduardo Costa falando sobre o Luan Santana após uma fala polêmica do Sorocaba. Quem lembra que o Sorocaba acabou falando em diversas entrevistas, se não me engano foi no Piunti, né? Que ele diz que o Gustavo Lima e outros cantores solos só existiram, né, por conta do Luan Santana, principalmente da nova geração. O Luan foi o cara que foi esse divisor de águas, não só para mim, mas para todo o cenário da música sertaneja. Porque o solo era ainda um risco, né? O solo era um risco. Não vai dar certo. Tem vários artistas, o Gustavo Lima existe por causa do Luan. O Cristiano Araújo existiu por causa do Luan. O Eduardo Costa acabou falando um pouquinho sobre este assunto. E foi muito interessante a resposta do Eduardo, porque ele acabou usando várias referências, como o Cristiano Araújo, o Gustavo Lima. E disse que o Luan Santana não é sertanejo, é mais pop que sertanejo. Eu vou colocar aqui a fala completa do Eduardo Costa e no primeiro link da descrição eu vou colocar a entrevista aí, para vocês irem lá conferir no canal do YouTube do Conceito Sertanejo. Estamos junto com a galera do Conceito Sertanejo. E depois da fala do Eduardo eu vou dar a minha opinião. Última polêmica, que não é polêmica, mas você comentou várias vezes no nosso Instagram, quando a gente posta sobre a fala do Sorocaba. O Sorocaba falou em mais de dois lugares que o Luan Santana foi o principal responsável por abrir as portas para os cantores solos na música sertaneja. Eu queria te falar assim, qual é a minha percepção também e aí você dá a sua opinião. Eu acho que quando o Sorocaba fala isso, ele já conta que você já existia e outros cantores também, como Sérgio Reis e não sei se o Leonardo, o Léo Magalhães, acho que ainda não, não era sucesso nessa época. Mas o Luan Santana, por ele ter pegado esse público team, talvez ele tenha potencializado o mercado para Cristiano Araújo, Gustavo Lima, que tinha a mesma idade. Qual é a sua questão em relação a isso? Qual é a sua opinião, na verdade, em relação a isso? Você acha que o Sorocaba está equivocado na opinião dele? Eu acho. Eu acho. Muito, mas muito, mas muito. Porque como você vê a sua influência na questão... Mas eu não digo nem por mim, o Léo Magalhães é um cantor... O Luan Santana, ele canta muito bem, né? Mas é diferente, é. Tipo assim, se fosse, é muito mais pop até do que sertanejo, né? Até do que sertanejo. Não se pode colocar muito assim como sertanejo, né? Sim. Sertanejo, né? Não, muito pelo contrário. Ele é, o trabalho dele é lindo. Nossa, você falou bem do Luan. Eu amo o trabalho dele, ele canta muito bem, entendeu? Mas, sertanejo, não sei. Sim. Não sei. Se você for numa roça e perguntar pra um peão de boiadeiro se ele vai escutar o Luan Santana na hora que ele estiver bebendo a cachaça dele, não sei. É. Entendeu? Não sei. Se você for lá em... Se você for lá no criador de cavalo, lá que ele estiver escutando, repassando os animais, não sei se vocês vão estar escutando o Luan Santana. Não sei, não sei. Não tô aqui falando mal ou bem. Sim, entendi a questão. E até o soroé, nós temos aqui que pensar de Tião Carreiro. Nós estamos falando de Zilizalo, de Lio e Léo, de Belmonte Amaraí. Nós estamos falando de vertentes de viola caipira, sabe? De... é muito difícil, né? O Léo Magalhães é um cantor de música sertaneja. Mesmo também não tendo uma vertente totalmente sertaneja, mas ele canta dentro do estilo. Sim. Sabe? O Cristiano Araújo, né? É... não tendo também uma vertente, mas canta dentro do estilo. O Gustavo Lima... É... não tem tanta essa vertente, mas canta dentro do estilo, né? É... Não tem como... Mas acho que deu pra entender essa questão, nesse ponto. Tipo, se você colocar, por exemplo, é uma coisa de falar que o Restart é responsável pelo sucesso do rock. Entendeu? Sim. De falar que o Restart fez o povo gostar de rock, sabe? Então, assim, a moçada gostou do rock novo por causa do Restart. Entende? Aí é tipo foder com o negócio. Entende? É... eu acho que... É... nós temos que... O Luan Santana é um puta cara talentoso. Canta bonito pra caralho. Canta muito bem. É um artista, sim, sertanejo. Sim. Mas não com bagagem o suficiente pra influenciar uma mudança na música sertaneja. Aí tem que ter bagagem pra caralho pra se transformar em uma música sertaneja. Até porque foi muito perto. Pra você fazer mudança na música sertaneja, você tem que ter muita personalidade, ô Cauê. Você tem que ter muita personalidade. O Zezé, o Zezé, o Leonardo, o Leandro e o Leonardo foram os caras que fizeram mudança na música sertaneja. Quando mudaram aqueles anos 90, vieram ali diminuindo, fizeram aquela transformação. Ali foi a mudança. E não é em um ano, né? Bom, turma, quero saber a opinião de vocês aí abaixo também. Comenta aí abaixo o que vocês acharam da fala do Eduardo Costa. E sertanejo. O Luan mesmo fala que ele é um cantor pop. As suas músicas falam por si só. Principalmente as últimas músicas, né? O Luan Santana veio numa essência mais pop do que sertanejo. A gente vê uma diferença entre o Luan Santana, da diferença com o Cristiano Araújo, com o Gustavo Lima, com o Eduardo Costa, que é um pouco mais antigo que o Luan Santana. Quando o Luan Santana surgiu, ele surgiu sertanejo. Ele é um cantor sertanejo. Mas atualmente ele tá mais pop que sertanejo, vocês não concordam? E ser cantor pop é uma coisa ruim? Não concordo, não acho que é isso. E não foi isso também que o Eduardo quis dizer. Ele só quis dizer que o Luan Santana tá mais pra cantor pop do que sertanejo. E aí, turma, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, comenta aí abaixo o que vocês acharam. A gente volta com um vídeo novo e tchau! Obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Pra mim, o Léo Magalhães é um cantor... O Luan Santana, assim, ele canta muito bem, né? Mas é diferente, é... Tipo assim, se fosse... É muito mais pop até do que sertanejo, né? Até do que sertanejo. Não se pode colocar muito assim como sertanejo, né? Sim. Sertanejo, né? Não que esquerdotão, muito pelo contrário. Ele é... O trabalho dele é lindo. Nossa, você tá lindos. Você tá lindos. E aí, você tá lindos.